Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que eu tô muito animada pra fazer. Vocês me pediram muito pra eu gravar mais um vídeo me transformando, tipo assim, um personagem e essas coisas. Eu tinha feito vídeo antes me transformando na Ariana Grande, que eu sou muito fã dela. Se vocês ainda não viram o vídeo, o link vai estar aqui em cima nos cards. Enfim, eu tô muito animada porque hoje eu vou me transformar numa personagem da minha série preferida, que é Riverdale, pra quem não sabe. Eu gosto muito de Riverdale. E, assim, eu não vou me transformar na minha personagem preferida, mas eu vou me transformar numa personagem que, tipo assim, eu consigo me transformar. A minha personagem favorita de Riverdale é a Verônica. A minha segunda é a Cheryl. E eu vou me transformar na Cheryl hoje! E eu tô muito animada porque, tipo assim, não que ela parece comigo, mas tem algumas coisas que lembram. Tipo assim, o cabelo comprido. Eu não tenho cabelo maravilhoso. Eu não vou pintar, não vou passar spray porque eu não tenho. Mas a gente vai dar um jeito. Eu vou colocar ele pro lado, que nem a Cheryl mesmo, e fazer uns cachos maravilhosos. Eu vou me transformar nela, nessa foto aqui, ó. E eu tinha comprado um negócio faz um tempão atrás, que era... Tipo assim, eu fui na Dalarama e eu vi um... Lá na época do Halloween, eu vi uma pulseira de aranha. E aí eu falei, nossa, parece com um broche da Cheryl. Não é igualzinho, mas lembra. E desde o Halloween eu tô querendo gravar esse vídeo. Então aqui estou eu, finalmente vou gravar esse vídeo e vou me transformar na Cheryl Blossom. Para todos vocês. Vamos começar. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a aranha. A dela é diferente. A dela é... Ela é mais, tipo assim, não arqueada, mas tipo assim, as ternas são mais longas. E é como se... É dourado, né? É dourado e tem um negócio vermelho aqui. Mas enfim, eu acho que serve. Eu achei parecido, então... Enfim. E eu tenho essa blusa vermelha, que é parecida com a blusa que ela usa mesmo. Camiseta, né? E ela tem um turtleneck. Então é de gola alta um pouquinho. Enfim, muito fofa. E eu já coloquei aqui o broche. E eu tenho essa saia, que é igualzinha. E ela tem um cinto na foto. Eu acho que eu vou colocar o meu cinto. Talvez eu vou colocar o meu cinto. Eu tenho um cinto dourado. O meu cinto dela é dourado. Não é o mesmo cinto. Mas eu vou colocar também. Eu vou pegar depois. E também tem essa pulseira aqui. Eu fui perceber, antes de gravar o vídeo, que era a mesma pulseira praticamente. É uma pulseira assim que ela tá usando na foto. Tipo assim, dourada e tem umas pedrinhas. Eu achei incrível. Eu vou tirar até o meu relógio aqui. Pra ficar mais... Não consegui tirar o meu relógio. Ajuda. Ah, tá bem. Então vamos começar. Eu vou começar com a maquiagem. Eu preciso de um batom vermelho. Porque ela... Tipo assim, o look da Cheryl é o batom vermelho. Ela raramente... Tipo assim, ela só... Não é que ela só usa vermelho. Mas ela usa muito vermelho. Muito mesmo. Sapato. Eu não sei se eu vou usar um sapato específico, gente. Eu vou ver. Tá. Então eu tenho aqui o meu batom vermelho mate. Eu acho que vai funcionar. Enfim, vamos mudar de posição pra vocês verem eu me arrumando de Cheryl. Gente, acabei de olhar aqui na foto. Eu tô aqui com o meu computador porque eu tô gravando com o meu celular. Enfim, agora que eu percebi que a blusa não é igual. E ela também tem um laço aqui. Mas não tem problema. O parecido não é pra ser igualzinho. Igualzinho. Porque também... Eu não comprei a roupa pra gravar esse vídeo. Deixa eu ver aqui a maquiagem pra ver se eu consigo fazer parecida. Ela é bem branquinha. Madeline. Teste. Eu tô tentando achar o close-up da maquiagem dela pra eu poder fazer. Pra eu ver melhor. Tá. Eu tô vendo aqui. Ela tem um olho meio que preto, cinza, puxado pro marrom também. A gente ignora aqui a TV. Mas, enfim. É. E a pele dela não tem muita cor. Não tem, tipo assim, blush, contorno. Não tem nada demais. E o batom vermelho. O batom vermelho eu não sei se é igual, mas... Não é igual. O dela é mais escuro. Será que eu tenho alguma coisa mais parecida? Eu acho que isso daqui é bem parecido. Se eu quiser passar por cima... Não, isso aqui é rosa. O que é isso? Mas, enfim. Eu tenho, assim, eu tenho vários vermelhos. Então, eu posso ir alterando. Tipo assim, tentando chegar perto. Ah, eu tenho esse daqui que é bem vermelho. Vermelho pro laranja. Olha isso. Tá meio que marrom que eu passei um outro batom por cima. Gente, o que é isso? Eu peguei o que eu pude. E o legal é que a maquiagem dela, tipo assim, não tem, tipo assim, delineado. Nada complicado, complicado. Que eu acho que eu não posso fazer. Eu acho que aqui eu consigo fazer tudo. Então, eu vou pegar ali minha paleta. Minha paleta preferida. Meu corretivo. E... Bora começar. Eu já passei corretivo por baixo. Porque no dia a dia eu não... Eu geralmente só uso base pra... Pra vídeo desse tipo. Ou pra tirar foto. Porque raramente uso base. Mas hoje eu vou usar. Eu não sei se eu uso essa daqui. Ou a minha da NYX. Eu acho que eu vou usar essa. Mas a da NYX é mais branca. Cadê minha? A base da NYX, eu não sei. Tá aqui. É. Eu vou pegar aqui. Isso aqui também é importante. Importante, assim, eu já tenho máscara de cílios nos meus olhos. Mas não tem problema. A gente vai fazer do mesmo jeito. Meu cabelo tá todo bagunçado. Mas depois a gente vê isso, né gente? Agora o importante é a maquiagem. Eu vou colocar uma faixinha. Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo. Eu já tô gravando, né gente? Mas eu tô muito animada pra ver como que eu vou ficar. E tipo assim, depois... Como eu não vou colorir meu cabelo, não vou fazer nada. Depois eu vou tirar uma foto e eu vou colocar um efeito. Porque eu já tinha feito uma coisa parecida. Tipo assim, de teste antes. E funcionou. Então vai ter que funcionar. Vamos fazer, eu acho que, os olhos, né? Agora. Interessante. Deixa eu só colocar um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Hum. É tipo assim, bem escuro mesmo. Acho que é praticamente preto. Então deixa eu ver aqui. Cadê o meu pincel? Tá bem sujinho essa paleta. É bem tiginha. Eu tô tendo um problema com o meu celular. Que ele fica parando o tempo todo. E eu sei que não tá muito bom agora. Mas eu vou fazer funcionar, tá gente? Confiem. Não sei que cor é essa que ela tem no olho dela. Não consigo identificar. Gente, eu tinha um aplicativo que tava pegando 4 gigas no meu celular. 4. Que incrível. Agora eu tirei e tá tudo bem. Pelo menos eu acredito. Então vamos prosseguir. Agora eu vou pegar a minha máscara. Porque eu não uso cílios postiços. Agora eu vou pegar a minha máscara. Agora eu vou pegar a minha máscara. Agora, a minha boca vermelha. Espero que eu não erre isso porque é mate, por favor, me faça acertar, ui, tá, vamos lá. Tchau. Eu acho que é isso, mas o dela é mais escuro. Então, como que eu faço? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que ajudaria. Acho que talvez um pouquinho. Tá um pouco mais escuro. Gente, eu acho que eu terminei a maquiagem. Agora vamos para o cabelo, o hair. Na verdade, eu vou colocar a roupa primeiro. Não, eu vou fazer o hair primeiro, eu vou fazer o cabelo primeiro. E aí, a gente vai botar a roupa. Então, gente, estamos aqui agora no meu banheiro. Estou partindo meu cabelo aqui de lado, que o cabelo dela é assim. E ela deixa ele todo pro lado, olha. E fica enrolado. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai enrolar o cabelo. Tá? Agora eu vou pegar o meu caixador. Caixador. Meu Baby Liz. Literalmente porque é da marca Baby Liz. Ele tá com meio que um maqui no cabo. Então, a gente só precisa ajeitar um pouquinho. Vou deixar ele esquentando um pouquinho. E olha, gente. Já tá meio que parecida. Eu queria ser ruiva, né, gente? Aí fica mais parecida. Se eu fizer assim, ó. Olha, gente. Já sim. Já dá. Mas a gente vai fazer certinho. Vou fazer cacho mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Gente, eu acho que nós terminamos aqui. Olha que legal. Eu tô animada e agora eu vou vestir a roupa da China Bóssima. Olha aqui o meu cabelo, o cinto, a saia. A sapatilha não tava na foto, mas eu decidi colocar. E aqui, olha, a pulseirinha. E eu acho que a maquiagem ficou parecida mesmo. Olha o batom. Gente, eu tô muito feliz. Realmente ficou muito parecido. E eu queria ter vestido isso no Halloween. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Eu me vestindo de Cheryl. Me transformando na Cheryl de Riverdale. Eu quero saber qual é o seu personagem preferido da série. Comenta aqui embaixo nos comentários. E é isso. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo, monstruos e elatrizente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri